Como muitos sabem, eu tenho uma loja ilegal de eletra no servidor. As eletras foram proibidas porque tem uma pessoa caçando todo mundo que tiver eletra. Mas eu não tenho medo, eu não tô nem aí. Eu abri minha própria loja mesmo assim. E eu venho alugando eletra pro pessoal. Recentemente, uma das minhas clientes, a IU, tentou me roubar. Mas o que ela não sabe é que eu tava invisível e vi tudo. E o melhor, eu vou atrás de vingança. Então se você quer ver tudo isso, assiste o vídeo até o final. Oi, Gê. Opa, e aí, mano? Tudo bom? Como você tá? Queria falar com você, vai. Ó, pode falar, cara, qualquer coisa. Eu fiquei a noite inteira tentando achar, tentando melhorar os meus vídeos. E eu não acho efeito nenhum para deixar meu vídeo diferenciado, velho. Tá tudo igual. Ah, mano, pode ficar tranquilo. Eu tenho a solução para você. Conhece o filme Moronze? O filme Moronze? Cara, tem um filme Moronze que entrega uma experiência criativa de edição de vídeo. Tudo em uma única plataforma para criar e compartilhar histórias. É que a gente sempre fala, faça mais do que editar. Você pode encontrar mais de 400 efeitos especiais, visuais e de áudio para levar o seu vídeo a um nível cinematográfico e chamar a atenção de todo mundo. Com o plugin OpenFX, você tem acesso aos efeitos visuais em nível dos filmes de blockbuster de Hollywood, Disney, Marvel e muitas outras produzoras de filmes famosas. E com essa nova atualização, o filme Moronze não é mais uma ferramenta de edição de vídeo, mas sim uma plataforma de criação. Ele traz uma academia para criadores, onde você pode interagir com outros criadores e ter uma criatividade inteligente. E além disso, dentre as principais novidades que o filme Moronze possui, você deve conhecer a autossincronização de áudio e rampa de velocidade. A autossincronização de áudio pode alinhar automaticamente o áudio e o vídeo capturados por várias câmeras na mesma cena. Por exemplo, a gente grava muitas cenas diferentes de vários ângulos diferentes e com isso fica muito mais prático sincronizar tudo. Já a rampa de velocidade, ela pode acelerar e desacelerar a sua filmagem através de quadros-chaves de velocidade e obter um resultado cinematográfico único. Caraca, LG, que da hora, tem um monte de efeito, mas aonde que eu baixo? Então, Anderatinho, é muito simples, mano. Wondershare Filmora11, link na descrição. Se você se interessou e quer saber ainda mais, então baixa o Filmora11 e aproveite a nova experiência de edição de vídeo criativa. Ah, e também pode ver o link do canal do Wondershare Filmora para mais tutorial e detalhes na descrição, tá bom? Enfim, Wondershare Filmora, link na descrição. Passa lá, hein? O servidor da Irmandade está cada vez mais perigoso do que se parece. Literalmente é o ponto de eu ter que ter feito uma passagem secreta num bunker totalmente seguro para eu poder simplesmente ter um gatinho no servidor. Ih, ele não come tipo de peixe? Então toma esse daqui que eu sei que você come. É, e aí, Elumi? Não, mas é sério, tá muito perigoso aqui. Literalmente, o que aconteceu na última semana foi elitras panidas, diversas trollagens, como... É, essa daqui, mas eu não acho tanta graça nela, não. E até coisas meio macabras aparecendo. Nesse de ontem, eu até descobri de um player que estava jogando escondido do servidor. Literalmente, o Amazing estava jogando aqui no servidor da Irmandade totalmente escondido. E eu até fiz uma trollagem com ele. Me uniu com o Apu aqui, peguei todos os itens dele e fiz uma prisão. Daí, se ele quiser os itens dele de volta, já que ele trollou a gente, ele vai ter que escapar da prisão que eu fiz para ele como trollagem. Mas, para quem quer ouvir, sim, a Amazing oficialmente deu a Irmandade agora. Já que ele conseguiu entrar, eu acho que ele tem o direito de ficar, né? Mas, os problemas não acabam por aí. Na realidade, está só começando. Com todo esse problema que teve das elytras, também começou as tentativas de roubo, as espionagens e as pessoas perdendo o rumo delas. Tanto que ontem, eu estava na minha casa, quando basicamente isso aconteceu. Oi, quem é? Ué, Pedrux? Quem é você? É o Knight? Quem é você? Cadê? Aparece? Knight? É tu, Knight? Knight, se for, tu te dou 5 rocks se você aparecer. Volta aqui, agora vai, agora vai. Te acertei. Cadê? Vou acertar de novo. É, como vocês podem perceber, literalmente tinha alguém invisível na minha casa, me azucrinando com uma elytra. E passou diversas coisas pela minha cabeça, como ser possivelmente o Knight, que ele pode ter uma elytra, eu acredito que ele deve ter, ou até a própria Ayu. Porque, querendo ou não, ela é uma cliente da minha loja de elytra e eu emprestei uma elytra para ela. Na realidade, eu aluguei. E ela nem pagou tudo o valor ainda. Já está no direito eu cobrar ela, aliás. Porém, o problema começou a partir daí. Eu perguntei para a Ayu se era ela que está fazendo essa coisinha de ficar invisível com a elytra aqui zoando. Aí, digamos que... Eu acho que é melhor vocês verem com os próprios olhos o que aconteceu. Ou, foi tu agora com a elytra? Eu falei, ó, se for tu, toma cuidado para ninguém te encontrar com ela, por causa que é perigoso, tá ligado? Mano, tipo, eu falei todos os nomes menos da Ayu para não deixar claro, caso fosse outra pessoa, que a Ayu tinha uma elytra, mas, sei lá, isso foi muito estranho, sabe? Ela falou, relaxa, eu estou na paz. Ela falou, estou só fazendo uma toalagenzinha, pô. Ô, qual é? Não era para ninguém ver ela com a elytra, estava nas regras. Tá, ela falou que era ela. Eu falei, tá bom, toma cuidado, por favor. Bom, já que ela está trolando os outros, eu vou dar uma olhada nisso aí. Caso ela for perder a elytra, pelo menos eu posso salvar ela daí. Ayu ali! Ayu ali passando. Ela está ali. Onde que ela está indo? O que ela está fazendo ali com a elytra? Na frente de todo mundo. E esse barulho? Eu não acredito. Ela fingiu a morte dela na lava aqui, tem coisa lá embaixo. Nem ferrando. Qual é o plano dela com isso? Espero que ela não esteja tentando passar a perna em mim. Bom, de qualquer forma, vamos ver no que dá. Mano, a Ayu e mandou o hotel falando, vixe, ela está tentando descaradamente me enganar. Eu vou entrar na dela para ver no que dá. Eu falei, pô, eu te avisei, você estava com a elytra quando morreu? Ela falou, e agora, mano? Vamos esperar ela responder isso. Mano, se ela mentir, ela está ferrada. Falei para ela, você estava com a elytra? Ela não respondeu, eu vou perguntar de novo. Ela falou sim. Eu falei, tu perdeu a elytra então? Pô, foi mal, mano. Eu vou falar, ah, está de boa, a gente estava pensando em fechar a loja mesmo. Agora que eu sei que ela está tentando me roubar, vamos atrás da vingança. É como vocês viram, é um pouquinho pior do que parece. Como a gente viu, aparentemente a Ayu tem uma passagem secreta aqui e ela mentiu falando que perdeu a elytra ou não. É, realmente, tem uma passagem secreta aqui mesmo. Bem estranha, por sinal. E bom, aqui tem uma cama roxa, um baú com nada nessa passagem secreta e tem um quadro que também não tem nada. Então, onde que ela colocou a elytra? Hum, será que foi nesse baú? Porque, querendo ou não, como vocês viram, o mapa estava um pouco desatualizado. Isso ocorreu praticamente ontem, não foi hoje. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que hoje a gente tem que dar uma lição na Ayu. Obviamente, como vocês viram, o intuito dela era se esconder com a elytra, fingir que perdeu ela e não pagar. E como eu deixei bem claro para todo mundo que usou minha loja, eu vou até mostrar para vocês o que eu falei no dia. Se você perder, emprestar para alguém, ou for vista, ou qualquer coisa do tipo, eu vou atrás de você, tá bom? Caraca, calma, Eligino. São os amigos, nada vai dar errado. Confia em mim, pô. Sou uma pessoa super responsável. Então, já que ela tentou passar a perna em mim, ela vai ter que pagar. Eu tenho um plano, um plano na realidade incrível. Eu vou atrair a Ayu até a minha nova loja de elytras e lá vai ter uma coisa muito especial para ela. Eu vou fazer uma prisão para ela, no qual ela vai achar que eu ia vir aqui na loja comigo e ela vai cair numa trap perfeita na Bad Rock. E bom, e antes da gente ir tirar a satisfação com a Ayu, eu estava conversando com o nosso amigo House, que está ali, para ver se ele entende alguma coisa interessante de redstone. Eu estou com algumas ideias de mecanismo que eu posso fazer para prender a Ayu, mas eu acho que eu vou literalmente usar da minha lábia. Eu tenho um plano, basicamente. Eu vou mostrar para vocês. Bom, querendo ou não, eu não posso deixar a Ayu ter basicamente Enderpeus, porque Enderpeus é a única coisa que quebra meu sistema. Eu testei vários mecanismos de redstone para tentar resolver isso, porém, infelizmente, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Então, me sobrou outras duas possibilidades. Uma era jogar ela aqui, só que eu acho que não é muito bom. E a outra é eu vim por aqui e achar uma área quebrada em específico da Bad Rock. Eu acho que eu achei o local perfeito, saca só. A pessoa cai aqui e tem um, dois, três de altura apenas de Bad Rock aqui. Se eu quebrar todos os blocos que é possível ser quebrado com a picareta dessa distância aqui, não vai ter nenhum jeito de sair, acredito eu. É, eu acho que na real aqui já está bom, já não tem mais como pegar bloco daqui, por mais que ela consiga quebrar, ela não vai conseguir pegar nenhum bloco aqui. Ah, eu acho que aqui está ótimo então para prender ela. Agora, só falta a gente saber usar a nossa lab. então vamos com calma a partir daqui, vamos atrás dela. Bom gente, como vocês podem ver no meu inventário, eu testei muitas coisas de redstone e ainda não cheguei a nada muito interessante. Porém, eu separei algumas poçazinhas de invisibilidade para quando isso acontecesse, exatamente isso acontecer, se a Yu entrar. Tá, provavelmente ela vai logar na casa dela lá na quebrada e eu quero seguir ela para ver o que está rolando ou não. Vamos para lá. Oh, o Raul está aqui. Oi Raul, tudo bom? Eu não estou falando com ele não, gente, não está me ouvindo não, tá? Já vem claro. Agora é só a gente ficar aqui paradinho sem fazer uma suspeita e esperar a Yu aparecer. Aí quando ela aparecer, a gente segue ela para ver ela para o esconderijo dela na lava, ver exatamente onde ela guarda a Elytra porque eu não achei naquele bolso secreto e a gente está totalmente feitos de alegria. Oh, oh, ela passou dali, ela passou dali, ela veio de lá. Achei a passagem secreta dela, ela tem outra passagem secreta. Ué, mas de onde ela veio de lá? Por que ela tem outra passagem secreta aqui? Qual o sentido disso? Oxi. Ah, me enferrando, acabou a minha invisibilidade. Oh, senhorita Yu, você não havia perdido a Elytra? LG, como você... Não. Não tinha simplesmente perdido? É... E que esconderijo é esse aqui? Porque quando eu vi você, aspas, perdendo, eu vi você entrando na lava. Esse lugar aqui é novo. É, então, é... Foi só uma brincadeira, pô, eu estava te trolando. Me roubando? Não, eu ia honesta. Você ainda vai me pagar. Você vai ficar sem Elytra, mas você ainda me deve. Não, 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 como assim? LG, não, desculpa, mano, não. A gente conversa depois. Meu Deus do céu, mano, eu estava certo em fazer essa armadilha, eu estava totalmente certo. Caraca, mano, eu caí na minha própria armadilha. Caraca, mano, por que, tá ligado? Bom, de qualquer forma, eu acho que eu estava certo em pensar em fazer uma vingança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrair ela para cá, falando que é que é a minha nova sala segura para negociações daqui. Então eu vou falar para ela, marcar o spawn dela aqui para a gente fazer a negociação, porque eu acho que eu posso dar uma segunda chance para ela de confiar dela ser minha cliente da loja de Elytra. Porém, vai ser tudo uma grande armadilha. O meu plano vai ser prender ela aqui de castigo para ela aprender a não me roubar mais. Então, vamos esperar de ficar de noite e vamos atrair ela para cá. Vocês vão ver, vai funcionar legal. Ainda não acabou o plano. Está só começando. Tá bom, a primeira coisa que eu preciso é guardar tudo isso daqui. Vou pegar esses observadores de volta. Eu precisava de pistão normal. Tá, tem um pistão, um observador. Agora eu só vou buscar minhas placas de pressão para fazer uma... Não, só vou pegar meus outros para fazer umas placas de pressão. Eu acho que já tem tudo, só vou esperar ficar de noite na real agora e vou chamar Yu. Não, isso aqui eu faço depois na real. Vou esperar ficar de noite mesmo. Tá, eu acho que está tudo certo. Na realidade, eu vou levar minha Elytra, vou levar esse escudo porque eu não estou achando o meu e vou levar alguns foguetes porque caso aconteça alguma coisa, ela vai conseguir me derrubar no Void, sei lá, eu posso só voar. Tá, está de noite? Vou mandar até para ela. Mandei mensagem para ela. Oi, pode ir Cal? Eu vou atrair ela para minha loja de Elytra via Cal e lá vou falar para ela que a gente vai negociar o pagamento. Falei, ok, vem para a loja de Elytra, a secreta. Aí ela vai vir para cá a qualquer momento e vai dar tudo certo. Vai ser incrível. Aí isso também vai compensar as nederitas que ela está me devendo e eu acho que ela vai acabar não pagando. Tá, em qualquer momento ela vai entrar na Cal e a gente vai poder falar com ela, né? Ela dizia que estava vindo, né? Vamos ver. Ô, Paiu, tudo bom? Como que você está? Oi, LG, estou bem, estou bem. Então, seguinte, antes da gente ir lá para baixo para fazer a negociação do pagamento e tudo mais, querendo ou não, está de noite e ir lá no local perigoso. Vamos marcar spawn, já que eu estou aqui nessa vez não é para alugar Elytra, para a gente fazer uma negociação para dar tudo certo, que você voltar a ser minha cliente, né? Eu acho que seria bom você ter acesso à minha ala secreta e poder marcar spawn por segurança. Pode vir. Aqui, só para marcar. Não vai marcar não, né? Não, aqui, só para marcar spawn, normal, só para, porque a gente vai ali, não conversar ali embaixo, Tá bom. Coloca para ficar de dia também, aproveita. Volta de confiança, volta de confiança. Tá bom, então vamos ao negócio aqui embaixo? Bora, bora. Bom, aí, é o seguinte, você me enganou falando que perdeu Elytra, mas eu acho que dá para relevar isso, por mais que tenha tentado passar a perna em mim, porque eu recuprei ela, mas ainda tem um fato que você não me pagou e a gente ficou marcando de na hora da entrega, que no caso era hoje, você tinha que me dar três fragmentos de naderita. Você trouxe eles, né? É, então, mas como eu te trolei, né, eu não achei que eu ia ter que pagar hoje. Mas de você ter usado Elytra sem pagar mesmo assim? Mas eu vou acertar tudo. Mas o certo era você pagar hoje, hoje era o último dia. Ali, Gê, você não trouxe dinheiro? Não, achei que você estava me chamando, peraí, eu achei que você, peraí, calma, calma, respira, eu achei que você estava me chamando para a gente conversar, inclusive, eu trouxe até presente para você. As naderitas no caso? Não. Aí, uma flechada tu cai no void com tudo que você tem. Não, 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 não. Você vai me pagar ou não vai? Vou, mas agora eu não tenho. Como assim? Você não trouxe para cá? Não. Você vai me pagar ainda hoje? Não, eu estou sendo sincera. Tá, 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 tudo bem. Eu vou arrumar o jeito de você me pagar. Talvez eu me mate aqui, aí tudo fica certo, né, se eu me matar. Literalmente, tu começou assim, olha, uma forma de pagamento boa, se você quiser, seria você me dar todos os seus itens que tu acha, de forma pacífica. Não, peraí, pô, tem muita naderite aqui. Tem naderite aí? É, não me pagar então, você me deve? Não, isso aqui, isso aqui, minha ferramenta de trabalho, qual é LG? A sua armadura tem valor. Não, você tem até o anoitecer do Minecraft para me arrumar as naderitas. Eu não vou fazer isso hoje. Combinado é combinado, eu falei, a Elytra não pode passar por ninguém, você não pode perder ela, e você tem que pagar, senão eu ia atrás de você, você tem até o anoitecer do Minecraft, já era. Não, vocês não têm ideia, eu literalmente ouvi ela falando que não ia pagar depois, é que eu parei de gravar, mas está tudo certo. O que eu queria já está feito. Tá bom, o meu plano é conseguir fazer com que aqui sejam os únicos locais que ela vai conseguir nascer, depois que ela morrer no Mine, que eu vou prender ela aqui até ela me pagar, ou me dar algo de valor. Tá, eu não vou fazer a Redstone tão bem feita, eu só quero que a Redstone funcione basicamente. Tá, e agora a única coisa que eu tenho que fazer basicamente é ir para o The End, entrar no portal do The End, que é a mesma coisa que morrer, e ver se eu vou cair aqui sem ter como escapar. Aí depois é só eu conseguir fazer ela vir para cá. Bom, teoricamente eu tenho que entrar aqui, e cair na trepe. Tá, pelo que eu entendi, essa placa aqui não está pegando, essa está, e essa está, beleza. Só tem que arrumar essa placa aqui, arrumando ela, basicamente já posso chamar a Yu. Perfeito. Prontinho, tudo está funcionando. Agora o negócio que eu tenho que fazer, é fazer a Yu vir para cá, e depois que ela vir para cá, a gente vai dar um jeito de derrotar ela, e quebrar tudo isso aqui o quanto antes. Também vou arrumar um baú para colocar os itens dela. É, vai ser uma vingança perfeita para alguém que está tentando me roubar. Na real que me roubou, né? Tá bom, fiz mais umas alterações no sistema, que é o seguinte, agora eu coloquei um telepartidor de enderpeu aqui, que funciona da seguinte forma, se a Yu pisar nessa pressure plate, ou nessa, das que não precisa, porque ela vai passar por alguma das duas, ativa um sisteminha, que me traz para cá, e eu posso só descer e vir ver ela aqui. Olha um diamante. Então, basicamente está tudo pronto. É, está tudo incrivelmente pronto, só tem que atrair ela agora. Vou dar uma boa esvaziada no meu inventário também, para caber os itens dela aqui, e está GG. Só vê se, coloquei enderpeu aqui, coloquei, tá bom. Então, tudo certo, vamos lá. Hora da vingança. Bom, a Yu está ali, então, pega o escudo, e vamos para o combate. Oi, a Yu, tudo bom? Vim pegar meu pagamento. Quem esquece? Não, 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 não. paga, ou me dá seu zito, eu falei, volta aqui. Não, sai, olha que eu treinei com o melhor, hein? Mas eu que sou o melhor. Será que, será que a Luna vai superar o mestre dessa vez? Não, pode vir. Está de escudo, é sacanagem, pô. Mas, porque eu queria que eu pudesse perder. Tira o escudinho, então, pô, tira o escudinho. Não, tira a tua armadura. Não, ou me paga. Sai fora, não, 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 LG, eu vou te pagar. Eu vou te pagar, eu vou te pagar. Você tem a nele que está no seu inventário agora? Não. Então, eu não confio. Qual é, LG? Ó, estou durando pelo menos, hein, está orgulhoso? Está orgulhoso? Você está numa sua dourada, não vai. Volta aqui. Ah, eu sou esperto, ué, não, nossa, caraca, ele está, vem, ele está, não, 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 ai, yo! Ah, que isso? Que lugar é esse? LG? LG? Funcionou. Oi, Ayu, tudo bom? Como que você está? Você está bem? Olha os seus itens aqui, ó. Colé, não, LG, colé, pô, deixa eu sair daqui. Olha, olha o seguinte, tudo que é seu está confiscado, até você arrumar uma fiança ou algum jeito de me pagar. Ou quem sabe eu vou te deixar um tempinho aí para você aprender a lição, tá bom? Colé, Lajota, não, não, era as regras, você aceitou as regras, Ayu. Não, 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 Lajota, na moral, eu tenho que gravar o vídeo. Não tem essa de vídeo, eu sei que você está vídeo adiantado, você já me contou, eu perguntei isso, eu me precavi de tudo, Ayu. Agora é o seguinte, arruma o pagamento ou já era. Ô, Nihal, Nihal, não, 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 eu tenho uma outra proposta para você. Ayu, é o seguinte, você tem duas formas de sair daqui, tá bom? Uma é arrumando meu pagamento ou a outra é eu vou liberar vocês aí por conta própria, tá bom? Boa sorte.